Bom dia, tá bom assim? Acho melhor usar, né? Porque daí eu tenho certeza que vão me ouvir. Se tiver muito alto, podem assinar lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Através do Sindag. O Sindag fez esse convite, já é a segunda vez que eu venho nos eventos do Sindag. Gosto muito desse convite. E também, pra mim, é uma honra falar pra vocês, porque... Primeiro, porque eu gosto muito de fazer isso. E, segundo, porque a gente presta um serviço à sociedade, né? Quando a gente vai lá, fala um pouquinho do que a gente já aprendeu e ajuda as pessoas a refletir sobre coisas que vão ajudá-la a viver, a operar melhor, a viver em família melhor. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, pra vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou psicóloga oriunda da Força Aérea Brasileira. Passei 30 anos trabalhando com pilotos dentro da FAB, pilotos mecânicos, tripulantes, né? Pessoas que operam atividade aérea. E dentro da Força Aérea, a gente tem diferentes tipos de aviação. Num dado momento, eu comecei a trabalhar com investigação de acidentes aeronáuticos. Tive a oportunidade de trabalhar assim durante mais de 10 anos e nesse período investiguei mais de 100 acidentes. 120, 130 acidentes, alguma coisa assim. Desses, 60% da atividade aérea agrícola, infelizmente. Porque eu também trabalho num estado aqui no Rio Grande do Sul, que é uma área de muita atividade aérea agrícola. Então, era natural que eu também investigasse mais desse contexto. E dali nós fomos aprender, né? No início, com muita dificuldade, chegar num setting de acidente é uma coisa muito triste, muito pesada, de muita perda. E aos pouquinhos a gente tem que olhar aquilo e descobrir por que isso aconteceu. Porque a gente precisa evitar que aconteça de novo. Então, esse conjunto de lâminas e de ideias que eu trouxe aqui, eles são o resultado dessas pesquisas, dessas conclusões e dessas coisas que aprendemos e que podem, de uma forma ou de outra, nos ajudar. Para cada um de vocês vai ter algo que vai alertar um pouquinho mais e vai nos ajudar, então, a pensar um jeito mais seguro de acompanhar essa atividade junto com o familiar e mesmo os próprios operadores que estão aqui. Quem é do Uruguai está compreendendo? Sim? Puedo falar um português, um portuñol também, se for preciso. Sim? Está bom. Então, vamos falar. Por que vamos falar da redução dos riscos, né? Porque desastres acontecem em muitos ambientes, não apenas neste com o qual nós convivemos. E é importante a gente ter noção que o entendimento do desastre, o entendimento do acidente, ele pode ser um pouco maior. E eu vou passar algumas lâminas que vão levar a gente a pensar sobre isso. Para depois, então, a gente focar no nosso ambiente. Rápido demais. Voltamos aqui. Aqui. Primeiro, primeira ideia, né? Precisamos entender os acidentes como resultado de uma combinação de fatores de múltiplas naturezas. O que torna o assunto complexo. Como é complexa a rede de relacionamentos que envolvem uma atividade aérea. Por que precisamos entender que há uma combinação de múltiplos fatores? Porque se nós pegarmos só atividade aérea agrícola, eu tenho um piloto que tem uma performance operacional e pratica procedimentos, ações, segue regras operacionais. Eu tenho uma aeronave que é manipulada, mantenida, controlada, comprada, consertada, estragada, dentro de um ambiente específico. E eu tenho um ser humano ali operando. Eu tenho um ser humano que vai se relacionar com esta máquina, com esta atividade, que é a atividade aérea agrícola, e com as pessoas que fazem parte daquela empresa, daquela organização, com as pessoas que fazem parte daquela região, os próprios agricultores que contratam, com as pessoas que oferecem serviços intermediários para que ele possa exercer o seu papel. Então, isso por si só já é complexo. Porque para a gente fazer um bom trabalho e prevenir um acidente, nós temos que conhecer esses meandros, esses detalhes. Ao conhecer esses detalhes, a gente verifica que, natural, como em qualquer ambiente, a presença de erros, de falhas, de situações que não são favoráveis ao exercício de uma atividade, assim como isso é natural, ao conhecer melhor os meandros dos relacionamentos e das coisas que estão acontecendo ali no invisível, a gente tem a opção de interferir. Então, entender a atividade como o resultado de uma combinação complexa de relacionamentos. Certo? Fica mais fácil da gente atuar. Os desastres afetam... Aconteceu alguma coisa aqui. Ele mudou o tamanho da aula. Agora, quando eu cheguei, eu entreguei o pendrive e ele mudou. Então, por isso deve ter acontecido isso aqui. Mas eles não estão aí agora, não vão poder nos ajudar. Os desastres afetam a economia e a infraestrutura de um país, certo? Como também de uma organização. Uma organização passa muito mal na ocorrência de um desastre. E eles não só afetam a saúde física e mental daquelas pessoas que são atingidas diretamente, como afetam a saúde física e mental das pessoas que estão no entorno. Das pessoas que se relacionam com aqueles indivíduos, da própria sociedade local, da comunidade local e também das pessoas que assistem às pessoas que sofreram um desastre. Então, é isso que essa lâmina quer mostrar. Ali, o que a gente está vendo ali naquela fotografia? As aeronaves da Força Aérea, trazendo para Porto Alegre as pessoas sobreviventes do acidente da Boate Kiss. Não é diferente de um acidente aeronáutico. Quando nós fomos estudar o acidente da Boate Kiss, nós encontramos 24 condições latentes. Condições que diziam para nós que aquele acidente ia acontecer. E que ia ser grave. Mas nós só fomos estudar depois. Porque se as estruturas, as empresas, a Boate Kiss como uma empresa, se ela estivesse olhando para o seu trabalho e cuidando para que não acontecesse desastre, ela não teria entrado nessa condição de ter 24 condições latentes. Além das condições diretas que atuaram no momento, que foi um volume muito grande de pessoas, mais de mil pessoas encerradas numa sala sem portas para sair. E escura. Então, isso é uma condição ativa. Está ali, mais de mil pessoas fechadas numa sala sem portas para sair, com uma série de obstáculos para sair e escura. Isso é ativo. Mas as condições latentes diziam que não tinha janela, que não tinha iluminação, que não tinha portas para evacuação, que não tinha uma série de condições. Então, isso aqui nos ensina. Estudar, isso aqui nos ensina muito. Aqui, o que é esse aqui? Esse aqui eu acho que é o Datan, o acidente do Datan. Agora eu não estou lembrado. Mas, de qualquer forma, o que eu quero trazer para vocês? Que a gente aprende estudando qualquer desastre. Isso é muito legal. A gente, infelizmente, a ocorrência de um desastre, ninguém quer que isso aconteça, mas a gente aprende. Agora nós tivemos um grande desastre de incêndio, né? Em Portugal, foi isso? E a gente teve também um incêndio num prédio nos Estados Unidos? Em qualquer lugar, gente. Em lugares que a gente nem supunha que pudesse acontecer desastres daquela natureza. Então, nos antenar, nos ligar para isso, é muito importante. O mundo já tem profissionais atuando fortemente nessas situações. Para aprender, para a gente poder fazer a prevenção. Bueno. Então, vejam, no ambiente aeronáutico, né? Atividade aeroagrícola. Gente, tem três cadeiras, três, quatro aqui, ali tem mais duas e lá tem mais duas. Podem vir para cá, por favor. Fico muito feliz que vocês estejam chegando. Aqui, senhor, se quiser. Então, o ambiente aeronáutico, que é o ambiente que vai, né, chamar nossa atenção, ele é um ambiente extremamente tecnológico. Ele tem uma inteligência tecnológica operando o tempo todo com o qual os pilotos precisam interagir. Então, se um piloto muda, por exemplo, de aeronave, com um console um pouquinho mais sofisticado, não é o mesmo avião, não é o mesmo voo. Ele vai precisar passar por um processo de adaptação que vai requerer dele, do corpo dele, da mente dele, da cognição dele e do psicomotor dele, ações diferentes, que ele vai levar um tempo para conseguir dominar. Então, a gente tem... Olha como eu estou passando tudo para cá. A gente tem desempenho humano na atividade aeronáutica. Eu preciso que o desempenho humano seja o mais elevado possível. Eu não posso aceitar um desempenho pífio, 30%, 40% de desempenho, 50%. Não, eu preciso de desempenho humano 100%. Dá para entender por que os pilotos, por que os operadores são pessoas mais exigentes. Porque eles são cobrados o tempo todo pela própria atividade aérea. E se eles não tiverem um desempenho elevado, eles podem ter danos. Então, ele tem que dominar a tecnologia, ele tem que ter um domínio psicomotor, ele tem que dominar a área externa com a qual ele vai operar, o tipo de missão que ele vai realizar. Ele tem que ter o domínio. Então, quando a gente pensa em desempenho humano, a gente tem que pensar assim, como é que essa pessoa se prepara para tudo isso? E como é que ela se adapta às mudanças que acontecem no seu ambiente de trabalho? Relacionamentos interdependentes. Vamos pegar o nosso piloto lá, agrícola. Seis horas da manhã ele já está lá, naquela área, para começar a atividade. E ele tem que ter, no mínimo, uma pessoa que o ajude a fazer os abastecimentos. Vai abastecer de combustível, vai abastecer de insumos. Essa pessoa vai ter que levar esses materiais para lá. Então, ali começa uma rede de relacionamentos. E se ele estiver bem, pronto para fazer a atividade, e o seu colega não estiver pronto para fazer a atividade, a gente já tem no ambiente uma ameaça. E os deslocamentos. Vai fazer uma atividade a 100 quilômetros do local onde o avião está angarado. Aprendam com isso. Vão pegando esses detalhes e vão pensando sobre isso. Como que vai ser esse deslocamento? Nem todas as empresas têm condições de fornecer os deslocamentos padrão. Manda o carro, manda o combustível, manda as pessoas, faz a inspeção da área, espera o avião que está chegando, recebe o avião da orientação. Por vezes isso não acontece dessa forma. Então, esse é um aspecto bem importante do relacionamento interdependente. Outra questão ligada aos relacionamentos interdependentes na atividade agrícola é o relacionamento entre empresa e contratante. Quem contrata quer a atividade, a aplicação dos insumos na hora, agora, tem que ser hoje. O bichinho está se desenvolvendo, choveu, parou de chover, ficou quente, agora vai ficar frio, amanhã vai ter vento, tem que ser agora. Imaginem isso numa época de safra, onde muitos proprietários de terras estão chamando o seu piloto para operar. A empresa para operar. Imaginem o grau de pressão que os operadores vão ter que lidar. Então, são aspectos importantes dos relacionamentos interdependentes. Condições de ambiente natural, né? Como é que é o ambiente meteorológico favorável ao trabalho da atividade agrícola. Autoinvestimento. Quem trabalha com aviação sabe que tudo é muito caro. A necessidade de uma modernização contínua. Não dá para ficar sem se atualizar nos assuntos ligados àquela atividade. O uso da automação, que atualmente vem demonstrando para nós, que quanto maior a automação, maior complexidade para o piloto, até que ele tenha o domínio da automação, ele sofre dentro da cabine, porque ele não tem o controle todo, né? Então, até que ele tenha o controle da automação, ele está numa condição mais vulnerável. Uma, duas, três, quatro cadeiras aqui na frente, tá? Podem vir. E mais uma ali, mais outra ali. Podem vir, não tem problema. Podem passar aqui se quiser. Um setor altamente competitivo, né gente? O setor aeronáutico é altamente competitivo. E algum tipo de tensão de confinamento, que na atividade aeroagrícola aparece, não como uma tensão por ficar restrito ao ambiente da cabine, mas uma tensão de confinamento porque está numa situação que ele tem que operar sem interrupções. Ele não pode fazer interrupções, largar, esperar, ele tem que operar conforme o ambiente meteorológico, conforme a temperatura do dia, e conforme o volume de carga de trabalho. Então, só por isso, já podemos pensar, poxa, que cara é esse? A gente estava brincando ali fora com alguns pilotos que eu conheço há muitos anos, e os rapazes falaram assim, bah, né doutora, a gente, né, é lá um super herói. Mas é mesmo? É mesmo? Se comporta como? Porque precisa? Se não se comportar quase desta forma, não consegue realizar o trabalho. É um trabalho que exige muito. Vejam, queridas esposas, a importância, né, desse rostinho, desse sorrisinho, desse olhar atencioso e cuidadoso para esse indivíduo que opera nessas condições. Outro ambiente interessante onde acontecem muitos acidentes são os ambientes confinados. Vejam isso aqui, gente, ó. Opa! De novo, de novo. Vejam isso aqui, ó. Cada vez mais a gente vê isso aqui, aglomerações dentro de estádios, a gente falou sobre boate Kiss, dentro de campos de futebol, fomento de torcidas, né, as torcidas extremamente agitadas, também um ambiente muito competitivo, onde as pessoas se odeiam quando tem competição no meio, a mesma tensão de confinamento, porque não dá para sair dali, quem estiver dentro de um estádio muito lotado, não dá para sair dali facilmente. Pouca luz, pouca ventilação, a gente vê isso aqui nas boates. Dizem que agora vem uma época do Festival de Cinema de Gramado, onde acontece duas, três, quatro ou cinco festas na mesma noite, com o uso abusivo de substâncias. E quem vai nessas festas? Pessoas de 18 a 30 anos. Ambientes confinados de pouca luz e pouca ventilação. Dificuldades na evacuação, relacionamentos interdependentes, porque eu preciso que as pessoas abram o caminho, abram a porta, deixem, liberem a entrada, liberem a saída. E uso abusivo de substâncias. Então é um ambiente altamente favorável ao aparecimento do desastre. E nos ensina muito, cada vez que a gente estuda um acidente desta natureza, a gente aprende mais um pouquinho a fazer a nossa prevenção. Outro ambiente favorável ao acidente é o ambiente da pobreza. Olha ali, saneamento básico. Imaginem um ambiente como esse, gente. Fazer saúde, educação, segurança pública, infraestrutura de água, esgoto, num ambiente como esse. Olha a vulnerabilidade das crianças ali, que normalmente em função das condições de vida são negligenciadas. Desastre puro, fabricação do desastre, eu diria. Por mais difícil que seja a gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Outro ambiente. Rapazes, vocês fizeram uma mudança ali. Viu o que aconteceu? Dá para voltar atrás? Se tu quiser, eu te dou o pendrive, tá? Pode voltar? Eles vão arrumar. É que a gente não consegue ler, né? Vai ficar melhor. Eles mudaram um padrão ali de tamanho. Então, nos ambientes naturais, hoje, eu acho que o pessoal do agrícola já percebeu, né? Porque são muito afetados por isso. A gente tem uma dinâmica de modificações ambientais muito frequente. Extremos de frio e calor, de vento, ventos muito fortes, né? Extremos de chuva. E aí a gente tem esses ambientes das encostas, beiras de rio, mar, matas, muito vulneráveis. Muito vulneráveis. E vou dizer, os recursos que a gente usa para enfrentar esses desastres são os mesmos que a gente usa para enfrentar os acidentes da aviação agrícola. ambientes tecnológicos, né? Plataformas, usinas. O setor metal, mecânico, agora está começando a procurar dialogar conosco, o setor cirúrgico dos hospitais a dialogar conosco porque identificam que precisam estabelecer procedimentos, jeito de pensar, conhecer a sua própria realidade para fazer a gestão do risco. É com isso, é isso que nós temos que pensar. Como eu vou conviver com o risco e dominar o risco? Porque o risco existe. Atividade aeroagrícola dentre as atividades aéreas é que tem maior risco. Então, se esse é o meu trabalho, eu tenho que aprender a ter o domínio sobre ele. O domínio sobre o risco é tão importante quanto ter o domínio procedimental. o exercício cada vez mais aperfeiçoado de pulverização. Sim, tem lugares lá. Tem lugares. E aí nós temos as tendências globais, que deixam a gente meio apavorado. Não é para apavorar vocês, não é só para sensibilizar um pouquinho mais. Para a gente entrar lá num núcleozinho que vai nos ajudar a pensar depois. A nossa memória. as tendências globais estão mostrando migrações, guerras locais, a presença cada vez maior de refugiados, terrorismo. E ali isso desapareceu. Mas essa mãozinha aqui explica. O que está escrito ali? Aqui, a gente. Corrupção. Corrupção. que nos ataca o tempo todo. Quem quer trabalhar normal, não pode. Quem quer ter uma atividade saudável, de desenvolvimento, que emprega, não pode. Porque tem que molhar a mão dos indivíduos. O tempo todo assediado para praticar a corrupção. Nós, nós, vamos ter que mudar isso. olha aí agora o que foi que eu fiz. Ah, tá. Então, essas coisas, já passou para a próxima, essa realidade que eu mostrei, é a parte pesada da realidade com a qual, quando nós pensamos em fazer prevenção de acidentes, nós temos que saber da existência. e aí verificar em cada ambiente específico como é que a gente faz a prevenção. E no nosso ambiente específico, o que a gente precisa aprender e prestar atenção para prevenir os acidentes. Os danos, eles podem ser pessoais, né, atinge apenas aquele indivíduo, eles podem atingir uma família inteira, eles podem atingir núcleos sociais muito maiores, e eles, com certeza, vão ter efeitos econômicos muito graves. Para evitar isso, né, gente, vocês assistiram, nós assistimos o que foi a tragédia do acidente da Chape. Quem estuda aviação, o Sean Rata aqui é meu colega, quem é piloto, quem estuda a prevenção de acidentes, já sabia duas, três horas depois os erros que a Lamia tinha cometido, não é? A gente já sabia. mesmo as pessoas leigas já tinham uma ideia, porque ouviram talvez em alguma reportagem, né, uma ideia maior. Mas, ou seja, coisas que poderiam ser evitadas e que não foram evitadas porque pessoas tomaram decisões. Pessoas tomando decisões, as nossas pessoas que estão aqui têm que tomar ótimas decisões para se manter operando bem, produzindo riqueza na sua vida e no país. e aí, está tudo diferente, mas nós vamos lá. No campo da psicologia, entra aqui um pouquinho, né, na minha área, o que que nós vamos, o que que nos interessa? O foco do interesse é o estudo do comportamento humano, o estudo das interações desse ser humano com os diversos ambientes e o estudo das influências culturais e organizacionais sobre o trabalho humano. Então, assim como a gente pode ter um ambiente de trabalho que funciona direitinho, que segue regras, que não viola, a gente pode ter um ambiente de trabalho que viola. Quando ele viola, quando ele não segue regras, quem é a pessoa que fica mais submetida as consequências da violação? O piloto, o piloto, o seu marido, o seu filho, o seu parente, o seu amigo, o seu querido, né? Por quê? Porque se o ambiente viola, existe uma tendência a não fazer exatamente como é, não precisamos nem entrar no mérito do porquê violou. Porque se tu entrar no mérito, tu vai encontrar porquê violou. porque era difícil seguir a legislação, não estava conseguindo, não estava conseguindo o recurso para praticar, por exemplo, uma manutenção adequada. Quantas vezes a gente escuta do piloto, eu não estou seguro sobre a minha aeronave? Né? Quantas vezes? E aqueles acidentes que a gente teve, infelizmente, eu fiz duas ou três investigações de acidente, onde o piloto estava voando e antes que iniciasse a atividade, a asa caiu. Simplesmente deslocou uma asa e pronto, o piloto foi para o chão e morreu. Né? A gente perdeu um amigo querido lá em Carazinho, né? Presidente do Aeroclube. Uma coisa inesquecível. Então, a gente precisa saber quais as influências culturais que a empresa pode promover, como é que os colegas de trabalho, em que que eles acreditam? Eles acreditam, por exemplo, que eles podem voar em qualquer vento, com qual quantidade de nós que cada vento tem? Como que eles lidam com isso? Eles falam sobre isso? Ou fica uma coisa assim, não, a gente nem fala, a pessoa sabe, né? Tu sabe, né? Avaliar o vento. Tu também sabe. Então tá. Então, na hora tu vê. Eles falam sobre o vento? Você pode decolar com aquele vento? Tem dias, que tem piloto, a maioria das frotas estão no chão e tem piloto no ar. E não era pra estar no ar, porque não era um vento pra voar. Então, essa exposição do indivíduo ao risco, ela tem que ser olhada sob o aspecto individual daquela pessoa que tá operando, mas também sob o aspecto da sua empresa que cuida desse indivíduo e os colegas que trabalham com ele também. Isso é interesse da psicologia, tá? A literatura aeronáutica aponta que mais de 90% das vezes, em mais de 90% das vezes, é o fator humano o principal contribuinte das ocorrências aeronáuticas. Ou seja, fruto de decisões tomadas anteriormente ao voo. E é uma preocupação atual desenvolver mecanismos então apropriados pra minimizar os efeitos da ocorrência dos erros humanos na atividade aérea. Essa é a nossa preocupação. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que conhecer o funcionamento do ambiente. Ir lá, dar uma olhadinha, passar um dia, não é o suficiente, tu tem que conviver no dia a dia pra tu capturar. Porque eu fiz questão de falar pra vocês, até lamento que meus colegas não estão aqui agora, mas hoje eu trabalho num batalhão de aviação da Brigada Militar que eles voam na curva do Homem Morto. Eles já decolam inseguros, vão pra cima de um morro onde tem tiro de espingarda de ponto 50 que pode derrubar uma aeronave e eles vão lá pra proteger uma comunidade e afugentar os bandidos. Todos os dias. E eu tô há quatro anos com eles. Nós estamos sem incidente. Faz dois anos e meio que a gente não tem um incidente, mas é todos os dias, cinco horas por dia com eles. Isso me dá mais segurança. Ir lá uma vez não me dá segurança, porque eu inclusive vou enganar as pessoas, eu não vou conseguir dizer pras pessoas o que realmente pode estar funcionando como uma ameaça pra elas. Mas convivendo no dia a dia, tu vê direitinho o que vai acontecer se aquelas pessoas não forem assistidas, se aqueles comportamentos não forem modificados. Então tem alguns conceitos relacionados a ambiente de risco que é importante a gente ver. Na visão tradicional, peraí, na visão tradicional, os acidentes, eles são o resultado do comportamento das vítimas. Então assim, o acidente ocorreu porque o piloto não levou a manete na frente. O acidente aconteceu porque o flap que o piloto deu não foi o suficiente. O acidente aconteceu porque o piloto não abasteceu. É assim. Essa é a visão tradicional. E, na verdade, são produtos dos acidentes das escolhas conscientes com origens em motivações individuais. Quantas vezes o seu familiar querido decolou com o mal-estar? Dizendo que não estava se sentindo bem. Vivendo, às vezes, uma situação de pressão, muito trabalho, pressão do tempo, pressão do ambiente meteorológico, pressão da qualidade da condição daquela máquina. Então, nós temos que avançar na nossa visão sobre os acidentes para uma visão onde os acidentes são sistêmicos. Os comportamentos têm origem, têm circunstâncias do cotidiano do trabalho e refletem as aprendizagens, a cultura e o clima do grupo. Compra um avião novo, todo mundo fica tão feliz, né? Muito feliz, um avião novo representa um momento especial para uma empresa. Mas é, às vezes, feliz demais. Às vezes, a nossa guarda baixa porque a gente está num clima de euforia muito grande. Até de achar que já tem o domínio sobre aquela nova máquina. Mas não, nós estamos aprendendo, então vamos devagar. então o clima do ambiente muda, muda uma chefia. Eu estou acompanhando uma empresa agora que mudou uma chefia. É uma chefia legal, é uma pessoa legal, mas ele é tão rigoroso e tão exigente e tão exigente que as pessoas estão adoecendo, não estão sabendo se comunicar. E me avisam, olha, aconteceu isso, a pessoa falou aquilo, a pessoa exigiu aquilo, a pessoa disse isso. E aí, começa a ficar difícil. operar com esse tipo de tensão é ruim. Por quê? Porque eu preciso ter um desempenho de 100%, eu não posso piscar. O piloto agrícola não pode piscar. Então também não pode estar sob pressão. E há circunstâncias que influenciam os modos de pensar o trabalho e a gestão psíquica do grupo. ou seja, se eu estou em um ambiente que pensa de uma determinada forma, pensa, por exemplo, que pode voar em qualquer tempo meteorológico. Se eu estou em um ambiente que pensa assim, quando eu digo, não, 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 mas eu não vou decolar porque eu acho que o vento hoje está meio atravessado lá para o meu ambiente, está muito forte. Ah, tu não vai? Como que tu não vai? Porque os outros estão voando, tu não vai? É o mesmo que dizer tu é um fraco, né? Tu não vai fazer a coisa? Ah, bom, se tu não vai, não tem problema, mas o outro vai. Aparece um fortão ali que vai fazer. Então, como é que ele pode tomar uma decisão? Quando que essa decisão é dele mesmo? É uma decisão operacional. O quanto das influências produzidas no ambiente leva as pessoas a pensar desse ou daquele jeito? Então, um colega me falou, tá, mas por que as pessoas são assim, tão onipotentes? Porque o ambiente vai fazendo as pessoas ficarem assim, onipotentes. Aí ela fica cega. Nós temos na nossa atividade dentro da FAB comportamentos muito diferentes de um tipo de aviação para outro. Eu sou do helicóptero. Então, eu tenho os mesmos vícios do pessoal do helicóptero. As coisas boas e as ruins. Mas, semana passada, eu fui procurada por um grupo que é de uma aviação mais padronizada. e as pessoas me falaram o seguinte, ai, a gente não consegue nem falar, a gente nem consegue falar assim, porque as pessoas são treinadas a não falar, a não expressar fragilidade, a não expressar afeto, a não expressar tolerância com a fraqueza, as dificuldades pessoais da pessoa. Porque senão, não vai sentar em cima de uma bomba e sair para proteger o espaço aéreo. Não vai fazer isso. para fazer isso precisa se encorpar de alguns comportamentos. E isso nós temos que saber da nossa atividade aeroagrícola. Quais são os comportamentos que eu acabo adotando, mas que eu não enxergo porque já faz parte de mim e que podem me enganar. Que podem me levar a tomar uma decisão precipitada, excessiva, um descaso com algo que representa para mim a vida. Certo? Então entender os acidentes como o resultado de comportamentos, pensamentos e decisões que fazem parte do conjunto da atividade e não da vida individual daquele que se machucou. Isso é importante. O risco como exposição do indivíduo ao perigo. Por exemplo, se eu trabalho num ambiente onde há, eu percebo, deficiente de comunicação, as pessoas não se comunicam bem, os profissionais que precisam dividir tarefas, fazer o link, não conseguem se comunicar bem, não falam bem, eu estou expondo o meu indivíduo ao risco. Então eu tenho que melhorar essa comunicação. Se eu tenho uma liderança centralizadora, agora há pouco eu dei um exemplo, que a liderança não consegue se colocar no lugar do operador, entender as necessidades e as dificuldades que ele passa para poder operar, eu estou expondo o meu indivíduo ao perigo. Se eu tiver prejuízo no relacionamento interpessoal, disputas, por exemplo, é tão comum, gente, em qualquer atividade profissional, a gente tem uma coisa chamada a tal da inveja branca, né? É inveja profissional mesmo. As pessoas invejam-se. e ao invés de ficarem felizes com o sucesso do de um, ficam se mordendo quando as pessoas contam uma coisa boa. E isso está lá dentro da empresa, está no cotidiano, ah, tu não vai, não tem problema, eu vou. Né? E aí a pessoa vai pegando, né? E aí tu não pode ser um cara legal, franco, aberto, porque tu tem que estar sempre se cuidando para não sofrer um revés. Isso atua sobre as decisões dos operadores, gente, a gente vê isso quando estuda os acidentes também, certo? Se eu tiver uma elevada carga de trabalho e prolongada, porque a atividade era agrícola, ela normalmente ocorre num estresse agudo, né? Numa zona de estresse agudo, ou seja, tu entra na atividade como se tivesse uma corda assim, né, rodando, tu entra na corda e fica pulando. E pula. 10 horas por dia ali naquela atividade. E aí tu também sai da corda e aí tu vai descansar e daqui a pouco já tá na hora de pular de novo na corda. Isso dura um, dois, três meses, quatro, cinco, seis às vezes. E explica muito do porquê as pessoas foram deteriorando a sua capacidade de perceber o risco e de lidar com ele porque ela foi cansando. Tem uma coisa que a gente não consegue controlar no nosso mental aqui, na nossa atividade que é o cansaço. Acho que todos nós já experimentamos um soninho, né, que a gente fica ali, se morde, e faz coisa e não quer dormir porque tem alguém que tá assistindo uma palestra, sei lá, e a gente não consegue controlar. E no caso da pilotagem, não é que ele vai dormir a bordo, não tem como dormir a bordo, talvez não é uma piscada, mas é difícil na atividade agrícola porque o volume de adrenalina e o tipo de operação tão acentuado não gera sono. Mas o que que ele vai gerar? Prejuízo nas funções cognitivas. Ele vai gerar um prejuízo no julgamento, não enxergou, não viu, mas eu pensei que estava, o fio estava a 90 graus e não estava a 90 graus, estava a 45. Mas eu tenho certeza que aquele mato, que aquele cantinho estava na minha mesma direção longitudinal, não, não estava, estava na diagonal. Então, tem determinadas situações que o julgamento do indivíduo fica prejudicado pelo cansaço. E aí as atividades operacionais ficam limitadas. O que que é importante para nós nós temos que conhecer as limitações do nosso indivíduo e oferecer suporte que ele necessita para operar bem. Então, eu preciso perceber quando o meu operador está cansado. Ele não vai dizer eu estou cansado. Hein, Chorra? Tu vai? Ninguém vai dizer. Qual é o piloto? Ah, não quero mais. Ah, não posso. Não vão dizer. São pessoas de alto desempenho, lembram? uma pessoa de alto desempenho não vai declarar que não pode. Vai até o fim. Então, nós temos está terminando. Nós temos que achar uma forma de trazer esse indivíduo a falar. Agora eu vou começar a correr, tá? Agora nós entramos no voo de fato. O risco também ele pode advir da estrutura organizacional. Por exemplo, decisões gerenciais versus as prioridades. O que é prioritário mesmo aqui para nós operar com segurança? Então, vamos primeiro atender as prioridades. Demandas operacionais versus a capacidade. O meu operador está pronto mesmo? Ou ele fez um curso que é insuficiente para a quantidade de procedimentos operacionais que ele vai ter que adotar? deficiências na formação no treinamento deficiente manutenção versus aplicação de meio manutenção é um ponto frágil da nossa atividade. Conversem com eles com seus maridos com seus queridos com seus amados sobre a manutenção das aeronaves conversem dentro das empresas sobre a manutenção das aeronaves. Importante. Otimização do trabalho toda vez que vocês pensarem em um boate quis pensem em otimização do trabalho. Como é que eu ganho mais dinheiro em menos espaço de tempo e em menos espaço físico? Bota mil pessoas vende bebida cara e fica rico. E morreram tantos, né? Então otimização do trabalho é um bicho que está sempre nos perseguindo. É um bicho é um diabinho assim é uma coisa que parece que fica grudada aqui na orelha da pessoa dizendo para a pessoa não faça assim é mais barato. não precisa fazer esse investimento não faz o seguinte em vez de fazer treinamento de 30 horas faz de 15 assim tu não fica sem o teu pessoal. Ah, reunião de prevenção pra quê? Coisa chata reunir as pessoas vou ter que trazer todas as pessoas aqui isso vai me dar um trabalho não vamos fazer o seguinte uma vez a cada quatro anos otimização começa a fazer otimização né? como é que é aquela história do cobertor curto esticar o cobertor pra ver se esquenta mais gente acidente por quê? porque a otimização do trabalho ela reduz de maneira insidiosa devagar bem devagar a qualidade operativa então ela me joga no acidente sem que eu veja mas as decisões lá quando eu estava fazendo as decisões gerenciais e definindo prioridades eu não me dei conta eu optei por fazer uma economia por fazer a tal da otimização que na verdade é uma negativização é uma coisa ruim é uma coisa que estraga a qualidade do ambiente e aí aumenta o meu nível de risco só pra ter uma ideia isso aqui é do CENIPA né? e ele mostra o que pra nós? opa, onde é que eu tô? aqui ah, não tá parando então nós não vamos parar vamos ver se vai vamos tentar mais uma vez? oba o maior volume de problemas da área do fator humano tá? tá aqui embaixo que geram acidentes na atividade aeroagrícola são problemas na supervisão quem é que olha a atividade aeroagrícola pra ter certeza que o pessoal tá operando bem e com segurança? alguém que saiba pra olhar bem tem que ser alguém que saiba olhar tem que olhar tem que olhar problemas no julgamento por que que acontecem problemas no julgamento? não adianta eu dizer ah, não foi um problema do julgamento por quê? porque ele tava cansado? porque ele tava triste? porque ele tava preocupado com o filho? porque ele tava com o dinheiro curto e tinha coisas que ele já tinha assumido fazer porque ele tava voando todos os voos da empresa por alguma razão o julgamento dele tava alterado e depois o planejamento olha o planejamento a importância do planejamento o planejamento é um procedimento claro ele é um procedimento operacional mas é também o resultado das decisões daquele indivíduo ah, não é que eu sou meio desorganizado não sou de planejar não pode não pode se não sabe planejar não vai voar pra voar tem que saber planejar tudo tudo que vai fazer não, agora eu tô indo agora eu vou abrir a porta do hangar depois eu vou chamar o fulano nós vamos tirar o avião depois eu vou abastecer o avião não, primeiro eu vou checar se tem líquidos de noite contaminaram vamos fazer a drenagem depois eu vou completar e depois eu vou a minha área é essa o meu espaço é esse os meus obstáculos são esses as pessoas que vão me ajudar são essas é tudo planejado gente podem pensar que quando tá lá quietinho lá no canto tá voando mentalmente tá planejando deixa a criatura descansar deixa a criatura descansar pra ela planejar e pra ela se cuidar então planejamento é muito importante e depois vem os problemas psicológicos então até aqui se a gente trabalhar só com esses quatro comportamentos os problemas psicológicos ele tem várias naturezas nós vamos fazer prevenção humano erro humano todos erramos erro faz parte da nossa agenda de trabalho quando eu erro eu pego o meu erro boto na minha agenda e digo bom o que eu vou fazer com isso primeiro eu tenho que entender porque eu errei segundo eu tenho que contar para os outros sim eu tenho que contar para os outros tem técnicas para a gente fazer isso terceiro eu tenho que colocar anteparos para isso não acontecer de novo e violação violação é aquilo que eu faço quando eu tenho que dar um jeitinho violação é ruim faz mal às vezes todos nós todos nós não é só na atividade agrícola violamos porque para dar o jeitinho para fazer a coisa ficar mais fácil e a violação nos mata porque ela nos engana a gente acha que vai dar certo já deu certo uma vez e tem um dia que não dá certo mais um pouquinho correndo um pouquinho mais tem alguns erros que são classificados por esse cara aqui procedimento comunicação proficiência decisão operacional inconformidade legal formação supervisão ou seja eu tenho que olhar essas áreas e saber como elas estão funcionando e se intercambiando para ter certeza que eu não estou dentro de um ambiente que está me conduzindo para o risco isso aqui vocês conhecem? pessoas queridas isso aqui é da década de 31 e é super moderno o cara chegou à conclusão ao estudar as empresas tipo lá metal mecânica onde tinha muito acidente a pessoa perdia a mão que para um acidente acontecer 29 vezes ele já tinha sido anunciado o quase acidente quase acidentou 29 vezes e que tinha 300 situações no cotidiano de trabalho daqueles indivíduos que diziam isso aqui vai levar a um acidente então eu preciso conhecer isso aqui isso aqui está lá em todas as empresas tem isso aqui você sabe quais são as 300 condições que você tem lá na sua empresa? elas estão lá então a gente tem que aprender às vezes essas condições estão lá em casa dentro da família nos hábitos alimentares daquele indivíduo nos hábitos de sono daquele indivíduo nas situações de opressão de sofrimento que aquele indivíduo está vivendo e tudo mais tá bom? mas tem 300 condições para a gente descobrir e para prevenir e a gente pode chegar nessa conclusão na atividade aérea especificamente aérea agrícola a gente tem alguns perigos dos quais a gente não se livra proximidade da operação com o obstáculo isso é um perigo que eu preciso estar bem o meu fator humano tem que estar bem e a minha capacidade operacional que faz parte do meu fator humano tem que estar bem isso existe uso de pistas irregulares quantas vezes a gente viu colegas nossos perder a vida porque pousou numa pista que estava totalmente irregular e não tinha sido supervisionada antes na hora do planejamento jornadas de trabalho de mais de 10 horas não é fácil parece muito legal muito bonito mas das 5 da manhã às 10 da noite é muito tempo de trabalho deficiente assistência profissional como é que como é que os pilotos agrícola trabalham normalmente é um volume de trabalho muito grande em condições de trabalho baixas então por exemplo se eu tenho pessoas olhando esse profissional e dizendo só um pouquinho que ele dá uma paradinha aqui vamos conversar eu estou dando assistência para esse profissional se eu tenho um familiar esperto atento ele diz só um pouquinho para um pouquinho vamos conversar o que está acontecendo contigo acho que tu está muito acelerado nós temos que olhar um pouquinho isso não vou nem te passar esses problemas agora isso aqui eu vou resolver vai voar e depois nós vamos conversar sobre esse assunto como é que é isso aqui carência de condições de repouso e apoio durante a jornada é comer mesmo embaixo da asa ou dentro da cabine e a água e a hidratação às vezes sob o efeito de substâncias tóxicas distância da família quem fica distante da família sabe o que que isso representa nós temos que ter uma ação sobre isso proficiência dos recursos humanos o quanto esses indivíduos estão realmente capacitados para fazer aquilo que eles estão fazendo e a ausência de supervisão esse aqui é um dos grandes problemas enquanto eu tenho alguém supervisionando é como supervisionar uma criança de 5 anos de 3 anos que a qualquer momento vai fazer uma coisinha e vai se machucar as mães ficam literalmente correndo atrás quem é que faz a supervisão na aviação tá então a gente tem esses problemas aí a informação é uma defesa toda vez que a gente usa a informação para colocar o problema para colocar necessidade para conversar e criar ambiente de cooperação nós vamos reduzindo as inadequações que envolvem aquele grupo de trabalho nós temos condicionantes do desempenho intrínsecos e extrínsecos e intrínsecos quando é do ser humano extrínsecos quando é fora do ambiente individual que estão presente e que são resumidos por essa lâmina aqui vocês todos podem copiar essa lâmina nós temos comportamentos que tem uma natureza individual eu tenho que verificar se o meu piloto por exemplo está com o humor rebaixado ele pode estar com o humor rebaixado e não ter percebido isso e você em casa percebeu está quieto calado parado sem energia sem vontade cansado o humor dele está rebaixado eu posso ter problemas nessa natureza psicossocial que seria por exemplo uma uma disputa de espaço dentro da empresa que não está sendo falada que fica um ambiente assim hostil para aqueles indivíduos trabalhar eu posso ter um problema de natureza organizacional que é quando a organização toma decisões que não são boas para o voo e que às vezes fica lá escondida no meio do trabalho levando já estou terminando já passou agora mais uma corrida agora vamos decolar mesmo bueno vocês conheceram esse avião esse jovem que morreu nesse acidente um jovem de 28 anos estava a uma semana do casamento um menino lindo de uma capacidade operacional fantástica admirado pelos seus colegas pelos seus chefes e tudo mais e aí ele está voltando para casa depois de oito meses fora voltando para casa com dinheiro no bolso feliz e a se casar e aí ele resolve fazer uma uma acrobacia na frente de casa dos pais sabe aquela adrenalina assim de estar voltando feliz bem forte satisfeito vai fazer uma pirueta no ar numa aeronave pesada que é o Artractor que não é para fazer acrobacias e onde não se faz acrobacias a mil metros do solo entende? um acrobata faz acrobacias por que o Schumacher morreu daquele jeito? porque o Schumacher saiu de uma aeronave onde ele fazia o tempo todo a mesma coisa ele olhava a mesma coisa ele tomava decisões para esquiar como que eu vou pegar uma pessoa que é perita numa coisa que o cérebro dela é todo voltado para fazer uma coisa e botá-la a esquiar nós perdemos uma menina assim também que está quadriplégica né? então quando eu faço um esporte eu me dedico para uma coisa eu faço aquilo não é para mudar é para fazer aquilo para mudar tem que se preparar desculpa a gente isso aqui é muitos anos de estrada né? então ainda ali nos a gente viu que esse menino aí tinha uma personalidade voltada ao risco gostava da acrobacia e era estimulado pelos pais pela namorada por todos porque ela realmente um guri que tinha esse desempenho psicomotor muito elevado tinha um estado de humor alterado naquele momento estava assim sabe? muito empoderado tinha hábitos tinha carga de trabalho o nível de motivação dele para fazer aquilo ele acabou morrendo ele não teve tempo de tirar o avião do chão a gente percebeu que havia um estilo de comunicação a liderança e o trabalho em equipe lá na empresa como é que fomentavam tudo isso ele fazia acrobacias no final do dia todo mundo achava legal nunca ninguém pensou isso quando tu está fazendo acrobacia com essa aeronave isso não é correto tu fez o curso de acrobacia tu sabe tu domina esse conhecimento então a gente sabe que a cultura do grupo foi importante e tinha uma série de elementos que fazem parte dos condicionantes organizacionais que estão lá todo dia no nosso trabalho que a gente precisa conhecer a gente precisa conhecer esses condicionantes para poder atuar preventivamente sobre eles porque eles é que vão criar o ambiente latente as condições latentes para um desastre atitude individual é um componente importante da decisão e portanto está sempre presente na investigação dos acidentes cultura do grupo de trabalho que vai influenciar a atitude individual uma das coisas mais prevalentes quando a gente estuda acidente é encontrar uma cultura do grupo de trabalho fomentando comportamentos que são de risco e clima da organização tanto o clima da organização quanto a organização do trabalho como é que aquelas pessoas fazem aquilo o sistema de apoio que é oferecido para os operadores a cultura organizacional e os processos os processos envolvem como seleciona aqueles indivíduos como verifica se aqueles indivíduos também avalia faz uma avaliação do desempenho deles para poder fazer uma adequação dos treinamentos para poder gerar descanso para poder gerar as folgas interferir nas rotinas nas escalas eu preciso de processos para fazer isso como que isso está funcionando isso aí dá problema risco esse cara aqui o James Reason é um psicólogo que na década de 80 para frente começou a escrever lá na Inglaterra sobre acidentes estudar acidentes estudou acidentes das forças aéreas das forças armadas e descobriu introduziu o conceito de acidente organizacional contrapondo a ideia de circunscrever ao indivíduo as causas do acidente mas entendendo o acidente como um conjunto de fatores eventos que tem uma natureza organizacional e quando a gente conhece a organização tem mais domínio sobre ela sobre os processos sobre a organização do trabalho sobre o clima sobre a cultura nós conseguimos influenciar positivamente os nossos operadores nós temos que aprender a antecipar então comportamentos de risco saber que eles vão aparecer por exemplo reconhecer a presença de comportamentos de risco ah eu estou vendo que aquele negócio ali não vai dar certo que o jeito daquele jovem ali pilotar vai me gerar problema então estou reconhecendo a presença de um comportamento de risco eu tenho que saber por que por que que isso está acontecendo e qual a repercussão se acontecer qual é a repercussão eu tenho que identificar o que as ações que inibem aquele comportamento se eu tenho um comportamento mais impulsivo que se demonstram tanto quanto invulnerável eu tenho que ter ações sobre aquilo diálogos e ações que vão modificar esses comportamentos de risco propor mudanças dentro da empresa e monitorar olhar para ver se a coisa realmente está funcionando a gente sabe muito bem que para entender um acidente é preciso saber que aquilo que a gente enxerga é só uma pontinha que precisa de mais estudo mais tempo olhando mais diálogo com as pessoas as pessoas não costumam falar espontaneamente das suas fragilidades então a gente tem que entrar a fundo lá no iceberg para poder ver o que que é latente o que que tem uma falha ativa presente quais são as falhas nas nossas defesas naquilo que eu estabeleço como um mecanismo de proteção quais os inputs que estão sendo dados pela cultura do grupo e qual é o clima presente naquele ambiente para eu poder trabalhar fazer a gestão disso as pessoas são diferentes por isso a gente diz variabilidade do desempenho tu coloca as pessoas na mesma sala e fala a mesma coisa cada uma aprende uma coisa diferente e na hora da execução do procedimento mesmo tendo feito cursos juntos e nem sempre fizeram cursos juntos vem gente de lugares diferentes com competências diferentes para fazer o trabalho como é que eu vou fazer a gestão dessas diferenças que aqueles indivíduos têm eu tenho que ter critérios critérios para selecionar critérios para avaliar fazer a capacitação operacional de maneira adequada dar treinamentos que são de fator humano treinamentos que estão relacionados ao jeito da pessoa decidir ao jeito da pessoa perceber o risco ao jeito da pessoa se relacionar com os outros falar com os outros avaliar o desempenho usar medidas de controle dessas variabilidades aquelas que eu gostaria de mudar através da supervisão conhecer as perturbações mais frequentes o que mais frequente acontece aqui que nos aponta é um indicador de perigo atuar sobre essas coisas mais frequentes lembrem disso o que é mais frequente eu estou com uma frequência do meu familiar em casa irritado aumentou o grau de irritabilidade e com frequência ele manifesta irritabilidade já adoeceu já adoeceu e vai morrer então para para tudo e vamos recomeçar ajuda profissional depois volta ao trabalho eu tive em 3 anos no batalhão 4 momentos em que o próprio piloto é doutora nós vamos ter que parar aí parou foi para tratamento eu fiquei supervisionando o tratamento que daí o tratamento clínico é feito fora melhorou tomou remédio o remédio tarja preta não tem problema pode tomar remédio tarja preta indicado por gente que sabe indicar só vai fazer bem vai fazer mal quando as pessoas tromarem como droga então toma o remédio o remédio pode ser tarja preta amarela verde não importa é remédio toma o remédio não toma cachaça toma o remédio fica bom e volta para o voo gente tirar um piloto com uma arma na cabeça tirar ele do voo e depois devolver ele para o voo é uma vitória é uma vitória para aquele indivíduo para o grupo que vê que dá para ficar bem que fica doente e depois fica bem de novo entende? não tem isso ah não aquele lá já fez isso aquele nunca mais vai poder não é verdade todos vão poder se treinar vão poder e se forem assistidos e supervisionados vão poder tá? e aí alguns instrumentos de prevenção proativa olha como é que ficou as minhas lâminas quando eles mexeram mas olha só tem que observar a atividade tem que ter instruções de prevenção como isso que a gente está fazendo agora tem que fazer entrevistas individuais e em grupo pra conhecer o comportamento dos indivíduos e do grupo tem que fazer análise de documentos os documentos os registros que são feitos tem que ter reunião nos departamentos de prevenção tem que ter um departamento de prevenção duas pessoas só eu sou não tem problema eu sou o único mas eu vou conversar com alguém sobre isso tem que estudar os acidentes que já aconteceram no passado tem que assessorar as decisões dos chefes porque os chefes não sabem muitos deles não sabem de coisas importantes que uma pessoa da prevenção está estudando e fazer oficinas de habilidades tipo CRM e outras coisas mas que são pra treinar pra melhorar as habilidades sociais que fazem parte desse jogo tão legal tem um conceito de cultura de segurança que eu acho muito legal da gente não esquecer que é uma combinação de compromissos e de atitudes nas organizações e nos indivíduos que estabelecem como prioridade absoluta que os assuntos relacionados com a segurança vão receber atenção certa no tempo certo isso não é pra depois isso é um assunto delicado então vamos dar a atenção que ele merece agora porque isso é a vida daqueles indivíduos é o preço que os indivíduos pagam quando isso não é levado em consideração e aí pra gente terminar graças a Deus né ah já terminou vamos pensar sobre a tal consciência de segurança que a gente fala tanto o que é essa consciência de segurança tem que ter consciência de segurança o que é consciência de segurança e aí feito de uma maneira bem diferente esse conceito vamos pensar primeiro as pessoas conhecem se conhecem pra pessoa ter uma consciência de segurança ela tem que se conhecer ela tem que saber por exemplo se ela está sendo voraz demais invulnerável demais forte demais corajoso demais ela tem que saber isso sobre ela ela pode até ir pro voo corajoso demais mas ela tem que saber isso sobre ela ou elas tendem a projetar o seu mal estar nos outros ah é o fulano ah é o fulano é o chefe é o mantenedor é o vizinho é a esposa é o filho é o cunhado e nunca é a pessoa que erra se a pessoa não é capaz de olhar pra si e verificar onde que ela está falhando ela vai errar ela vai ser surpreendida por um erro operacional o que mais que a gente tem que ver opa voltamos como esses indivíduos veem o grupo como é que é o teu grupo de trabalho ah não com aqueles caras ali não dá pra conversar porque eles são assim 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 não vai nós somos super amigos nós somos cooperativos nós confiamos um no outro nós acreditamos no que um e o outro fala como fazem quando surgem antagonismos de interesse como lidam com os antagonismos antagonismos surgem o tempo todo quem faz a mediação das necessidades daqueles indivíduos necessidades humanas quem faz essa mediação tem alguém que escuta que vai lá e articula pra que as coisas melhorem esse mediador está preparado pra fazer isso ou ele fica manipulando os conhecimentos que ele sabe dos indivíduos como interpretam as alterações que acontecem no ambiente de trabalho na empresa como lidam com as alterações há desejo e aceitação para fazer as mudanças nós chamamos de alterações quando alguma coisa já está dando errada no voo quando a gente começa a ter incidentes como que a gente lida com os incidentes eu estudo ele a fundo chamo as pessoas a responsabilidade a estudar comigo a entender comigo porque que isso aconteceu pra que não aconteça mais eu digo ai essas coisas acontecem na pressa essas coisas acontecem e ai boto uma pedra em cima fica que nem uma casca de banana ali pra derrubar a gente então depois de fazer essas reflexões o que que eu posso esperar da família dos amigos dos colegas de trabalho das pessoas que estão junto dos próprios pilotos primeiro a gente tem que ter informação por exemplo essa informação que eu falei ali a pessoa se conhece a pessoa se vê como alguém que está com alguma limitação como alguém que pode estar com o humor alterado como alguém que pode estar cansado eu preciso dessa informação é possível identificar os riscos e falar sobre eles é possível falar por exemplo sobre essa manutenção maquiada que foi feita é possível identificar potencialidades e limitações do indivíduo onde que ele é bom como ele faz bem isso vamos fazer mais e mais pra ficar cada vez mais forte isso e tirar aqueles comportamentos que são vulneráveis é possível alertar sobre o assunto eu posso alertar no nível doméstico em casa vamos conversar sobre isso eu não estou olha a minha percepção eu estou achando que você está muito agitado vamos conversar um pouquinho sobre isso é possível fazer isso é possível fazer isso lá na empresa digamos que a família identifica uma ameaça a família está sensível está olhando está acompanhando identifica uma ameaça não consegue conversar em casa vai conversar com um colega vai conversar com uma outra esposa vai conversar na empresa vai oferecer essa informação importante sobre riscos a outras pessoas que possam contribuir e dizer alguma coisa a respeito a gente não guarda informação caiu aqui a gente já divide a melhor coisa que inventaram foi a fofoca porque daí a gente fala e o assunto vem à tona e pronto a gente resolve ainda bem e ainda procurar ajuda profissional por que não? conversar desenvolver uma ideia uma teoria a respeito de como enfrentar problemas certo? e daí gente uma mensagem para vocês que não saiu cadê a mensagem daqui meus amigos? me tiraram? viu? o que é que a como é que a gente chama? a tecnologia, né? depois disse que eu não sabia mexer no aparelho sumiu sumiu? mas o que eu estava dizendo na mensagem que é possível a gente viver num ambiente que oferece risco a vida se a gente ficar o tempo todo supervisionando procurando pensando no assunto limitando as dificuldades e colocando barreiras colocando barreiras para superar as as limitações as ameaças as situações que que podem gerar um acidente entende? então olhar descobrir perceber e colocar barreiras para isso é assim que uma empresa trabalha dentro do seu ambiente fazendo prevenção e aí muito obrigada então já que não tem não tem então passamos aqui para o meu muito obrigado meu telefone meu e-mail e vocês se sintam muito à vontade para conversar comigo porque eu gosto converso com gente no Brasil inteiro tá bom? Aplausos 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 Amém.